Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês vão ver esse vídeo Zé News, canal Coisas do Além, estamos aqui gravando um pequeno vídeozinho pra vocês Um pequeno vídeo agradecendo a cada um dos mil inscritos Graças a Deus batemos mil e cem inscritos Hoje né, e aí eu quero passar aqui ó, uma passagem rapidinha no canal Só pra agradecer a cada um dos inscritos Meu muito obrigado, desculpa os erros de gravação Tô gravando aqui na minha casa, no meu serviço Trabalho numa pequena lojinha Graças a Deus trabalho pra mim mesmo E é assim que eu ganho a vida, trabalhando em casa E é assim que eu tô gravando esse pequeno vídeo Agradecer a cada um dos meus inscritos que tão se inscrevendo Pessoal, muita gente tem vídeo com mais de cem mil visualizações, cento e três mil E esse povo, tá poucos deles se inscrevendo Pessoal, se inscreva, deixa o like, comenta o canal Coisas do Além Vai ter em breve uma série de vídeo de lenda Aquele pessoal que gosta de lenda Alguma série de terror no meio do meu canal do Youtube Pessoal, tô aqui em casa Vou até sentar pra falar melhor com vocês Agradecer a cada um dos inscritos Que se inscreveram Passei de bater mil e cem inscritos Graças a Deus, dando tudo certo Vídeo com 36, 46 mil Vídeo com cento, mais de cem mil visualizações Pessoal, se inscreva, deixa o like, comenta Ativa o sininho da notificação Pois pra gente que trabalha com o Youtube Isso é muito importante Comente, deixe a sua sugestão de vídeo A gente é um amador Quem sabe um dia se profissionaliza Num sonho tanto assim É apenas uma maneira de participar das redes sociais Quero falar pra vocês que antes de eu fundar esse canal Eu era um cara muito que não queria nunca aparecer Na frente das câmeras Sempre que tinha alguém tirando foto Fazendo alguma coisa, eu nunca queria aparecer Então veio a pandemia A gente ficou trancado em casa Vendo o canal no Youtube Acabei fazendo o meu Só agradecer a cada um de vocês inscrito Meu muito obrigado Jamais imaginei que ia chegar a mil e cem inscritos Tô aqui na minha própria casa Agradecendo a cada um de vocês Aí na casa de vocês Aonde vocês estiverem Meu muito obrigado De coração mesmo Se inscreva, deixa o like Chegamos, batemos mil Por que não dois, três, dez Quem sabe né Quero dizer pra vocês Muito obrigado E tô na minha casa A gente vai apimentar esse vídeo Esse canal Em breve Se inscreva, deixa o like No pessoal de São Paulo, Rio O Pietro O Pietro na Vila das Belezas São Paulo É um cara inscrito no meu canal Valeu Pietro Um abraço a todos do seu colégio Aí na Vila das Belezas São Paulo Tamo junto Viu Vamos apimentar o vídeo Vou mostrar pra vocês Como eu tô em casa Vou mostrar uma pequena novidadezinha pra vocês Tô aqui no meu quintal Como eu falei pra vocês Que irei apimentar esse canal Olha só Não assim Isso é só uma maneira de me expressar De falar um pouco com cada um dos inscritos Esse pé de pimenta malagueta gigante Quase do tamanho do dedo a pimenta Veja só aqui Muito grande A pimenta Aqui tem o pé de mamão Graças a Deus Isso eu tenho no meu quintal da minha casa Quero dizer pra vocês De tudo um pouco Em breve iremos trazer novidade pro canal Quero pedir a cada um de vocês Que tão vendo esse vídeo Se inscreva Deixa o like Compartilha Para os seus amigos Recomende Estamos em cabeceiras do Piauí para o mundo Temos bastantes inscritos No Rio de Janeiro Tô vendo alguns comentários no Rio de Janeiro Tem um vídeo com mais de 100 mil visualizações Um vídeo com 46 mil Pessoal Esse povo Se menos 10% Tivesse se inscrevendo no canal Eu já tava aí Com mais de 10 mil inscritos Quero dizer pra vocês Mesmo assim Meu muito obrigado Quero pedir pra vocês Continuem se inscrevendo Deixa o like Divulga Compartilha Me marca lá no Instagram José Coisas do Além Estamos atentos A cada uma das Reivindicações de vocês Sei que preciso melhorar Bastante meus vídeos Foi um hobby Mas é um hobby Que tá dando certo Então não tem por que parar Então o céu é o limite Chegamos mil Quem sabe dois mil Três mil Assim vai Aqui tô no quintal de casa Que eu vou mostrar pra vocês Um pé de aipim Macaxeira Pra alguns Lá em São Paulo É aipim Rio de Janeiro Aipim São Paulo Mandioca Na verdade Mandioca ninguém come Aqui o pé de Foi acideira Pé de coco Mais Pimenta Pra cá E pé de mamão Quero pedir a cada um de vocês Que se inscreva Compartilhe Deixa o like Pedi isso já Mais de duas Três vezes Isso não me cansa Muita gente Estão se inscrevendo Muita gente Estão vendo o vídeo E não estão se inscrevendo Pessoal Se inscreva Isso faz com que A gente melhorar O nosso trabalho Incentivar Trabalhar mais animado Nosso dia a dia Valeu galera Tudo de bom Muito obrigado A todos Viu